O Ministério da Educação está na avaliação do problema de Sira, na bestudante Sira, soro e exame nacional. O Ministério da Educação no interino Domingos Lemos Lopes, mas que o Ministério da Educação continua o esforço onde resolve o problema que acontece no setor de educação, e o problema menos professor e cada escola de Sira e município. No entanto, o governante está na avaliação do Ministério da Educação, no nível de melhora de aglutando o Serviço do Ministério da Educação, Nien. Os estudantes podem saber quando desse tempo é especial, a barulha morados, não é bem-vindido, não é bem-vindido. A barulha morados a 1ª e na segunda-feira, a barulha morados, depois do exame, a primeira semana, no dia, vou-te ir re Lucero da segunda semana. O manual do placebo morado a 1ª e em �ros deuses. Sempre a tinhante, é comum a tinhante sempre ir, porque não ele foi술ido. Não é sempre tinantina, não é costume de ter lá o hotel de tinantina, sempre entendemos Itajalo. Depois do exame remata, Itajalo aconteceu na segunda semana para CIRA. Agora, a razão unida para o senhor Laíra Municipal de CIRA, não é que Laíra de Iturida que questiona o senhor Laíra. O senhor, mestre CIRA, o bolsa candidato Itafora Arabaona, mas que o finalista foi, Itajalo, destacamento para o município CIRA, mas, antes do exame nacional, o bolsa candidato a primeira união, ele destacou o ministro de educação, o ministro de educação, o ministro de educação. E o problema aí na rua não é normal. Claro que há problemas, mas o ministro de educação tenta resolver isso. Também é que o senhor Laíra Municipal de educação, não é? mas lamenta que a escola é a Udana e a Udana e a Udana realiza o exame nacional na Udana. Se nós pensamos em semana que vamos encontrar a Udana, se não se preocupa com a Udana, se não se preocupa com a Udana, se não se preocupa com a Udana, se não se acompanha o processo de ensino, se monitora o processo de ensino da escola. Portanto, a Udana pode aguardar que não havia aquela. Mas, se lhe apoiar, se a Udana não se preocupa com a Udana, se o país não se preocupa com a Udana. E o Ministério da Loja está ataca para a publicidade de avaliação para a situação dele. E na época, o Mdana, a Udana, a melhorar a executação. O processo de ensino da escola, o desempenho que ele não está atrapalhado, Além de ministro de educação, ele foi ponto de exame nacional para o Centro de Imprensão de Educação Nhan, imprimido na companhia Timor-Oan para produzir ponto de exame nacional. O Centro de Imprensão na barra da EIT que está sendo, primeiro, agora, nós vamos citar imprimir livros para o Ministro da Educação União para a escola, ensino secundário, para a União de Educação Nhan, em Barra, em Tereza, Nevar. Depois nós vamos citar imprimir então a avaliação CIPDM, mesmo que está agotando imprimir de Arrela, nesse momento Arrela é negativo, também estamos terminando por carros para o Hácio Nacional para a hexadeira de levantamento do Instituto da Educação Nhan, imprimir o Centro de Imprensão Nhan, em Barra, na bancação de Educação Nhan, em Barra, na UF, em Porta, na manhã, preparar os INH, em Barra da EIT tocando imprimir então e em Barra do Então, separar aqui com esse Centro de Imprensão de Educação, ao CIPDM. depois que está assegurando a partir de uma forma para que não é mesmo mensagem que ela se ama a guarda segredo espera ela para que ela saiba de uma turma de ver marca da república acompanhá-la acompanhá-la com a quinta-feira da semana que a política ministra de educação de equidad a sexta e está lá o que a parte que deve mais velha a guarda-rela minha, segredo, né? Antes de pontos de exame nacional, Ministério da Educação, a aula imprime e a Centro de Imprensão e Educação Nian, mas Betina Nê, Ministério da Educação, Foba, Companhia Sílvia, Unipessoal, LDA, mas produz pontos de exame nacional. Lamberto da Silva, GMN.